É fundamental em várias ações policiais preservar e isolar o local de ocorrer da ocorrência, visando com isso a concretização de ações periciais de sucesso. Tais procedimentos encontram-se previstos no Código de Processo Penal. Artigo 158b, cadeia de custódia, compreende rastreamento. Cara, isso daqui não serve para nada, né? Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Cara, eu estou lendo e eu já vi que aqui não tem nada que sirva, tá? Dois isolamento numa ocorrência foi solicitado isolamento por meio da fita numa ocorrência policial foi solicitado isolamento por meio da fita zebrada, conforme indicado na figura a seguir, tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara, parar aqui. O Lenilson colocou aqui, cara, olha aqui, olha aquele botão aí, Marcão, aparece aí de novo. Não caiu nada que vocês ensinaram, pô! Lenilson, o que que responde o caso do Lucas aqui? Dez dias antes da prova, maratanei o conteúdo em dez dias, resultado sete e dez, aprovado com 38. Só agradecer, sete e dez, comprei o curso dez dias antes da prova. Comprou o curso dez dias antes da prova, acertou sete e dez, porque não caiu nada do que a gente falou, né? É, assim, é meio contraditório, né? Mas, enfim, valeu, Lenilson. Bons estudos, irmão. Sucesso. É do porra, cara, não dá. Eu posso soltar? Eu acho que vai cair... É igual, né? É idêntico, né? Igual não vai, pô. Os assuntos estão todos aqui, cara. Pô, porcentagem. Quem estudou porcentagem, várias questões de porcentagem que a gente colocou, né? Tava lá. Pô, questão do MMC, pô. MMC caiu. Vai resolver. Essa que tá naquela, Diz, mano. Pitágoras. Tá no curso. Essa de regra de três, que se fosse regra de três, tá. No curso de exercício da IBADES tem uma questão igualzinha de regra de três. Óbvio que essa tem mais. Tá? Mas, de repente, ele não é nem a... É, de repente, tá estudando tudo isso. Mas, enfim. Essa aqui de porcentagem caiu. Aquela de 63,3, da taxa de variação, questão batida, de aumento, caiu menor. O mais engraçado é que se o cara tá aqui, o cara, porra, não gostou, o que ele tá fazendo aqui, assistindo a coisa? É? É, enfim. Vamos lá. Foi só um adendo aí que, porra, é... Assim, a gente é justo. Se não tivesse caído, tudo bem, mas a gente faz um trabalho sério aqui, cara. Você pegar as aulas do YouTube mesmo, cara, vários conteúdos, simulados, simulados que nós disponibilizamos gratuitamente no YouTube eram questões da IBAD. Aí tinha questão de porcentagem, tinha tudo. A diferença é que a IBAD, ela botou o quê? Texto. As provas anteriores não tinham. Então, é basicamente isso, cara. Tá? Vamos lá. Simbora. Tiago, ó, mais um. Rapaziada, a maioria do que vocês estavam explicando em simulados não caiu, não sei no curso. Cara, no simulado tinha porcentagem, todos esses assuntos tinham, cara. Só que vocês acham que vão aprender vai cair igual. Todos os assuntos, tá? Isso é uma questão de análise, tá? Agora, quem fez o curso, óbvio que foi, beleza? Então, vamos lá, enfim. Show. Beleza, vamos seguir. Segue o fluxo. Vamos seguir, tá? Segue o fluxo. Foi só um desabafo aqui da galera, para a galera, beleza? Ó, galera, essa questão, numa ocorrência policial, foi solicitado isolamento por meio da fita zebrada, tá? É a conforme indicado na figura seguinte. Show de bola? Área total interna do triângulo de lado, 7, 9 e 14, de aproximadamente, se necessário, tá? Se necessário. Vamos lá, galera, uma coisa muito importante, muito importante aqui. Entendo uma coisa, se a prova te deu raiz de 2, raiz de 3, e raiz de 5, e você resolver essa questão sem usar pelo menos um desses, tu tá fazendo errado. Por quê? Se ele te deu, você vai ter que usar. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, se ele te deu, você vai ter que usar. Show de bola? Se ele te deu, você vai ter que usar. Então, vamos fazer essa. Agora, olha só, outra coisa importante, esse triângulo, ele não é retângulo, porque eu sei que ele não é retângulo, porque não tem nada ali indicando, ele não é retângulo, ele não é nada, ele até mostra que os lados são diferentes. Quando você tem um triângulo assim, você vai achar a área usando a chamada fórmula de Heron. O que diz a fórmula de Heron? Que a área é a raiz quadrada do semiperímetro vezes, do produto semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos outro lado, vezes o semiperímetro menos outro lado. Beleza? Show de bola? A área é isso. Tá bom? A área é isso. Show de bola. A área é isso. P é semiperímetro, tá legal? E o que é o semiperímetro? P igual a semiperímetro. O que é o semiperímetro? Semiperímetro é você somar todo mundo e dividir por dois. É metade do perímetro. Então, você vai somar todos os lados. 7 mais 9 mais 14 divididos por 2. Beleza? 7 mais 9, 16 mais 14, 30, dividido por 2, isso daí dá 15. Show? Aí, você pode, para facilitar a sua vida, chamar esse cara de A, esse de B e esse de C para fazer a conta. E aí, a área vai ficar como, galera? Raiz quadrada do semiperímetro, que é 15, vezes 15 menos o A, que eu chamei aqui de 7, vezes 15 menos o B, que eu chamei de 9, vezes 15 menos o C, que eu chamei de 14. Está legal? Deixa eu apagar isso aqui. Está? Eu chamei de 14. Beleza? Pura? Ficou assim. Aí, eu vou fazer a conta. A área vai ser igual. Vou deixar só a tela aqui. Beleza? Tela aqui. Show? É 15 vezes 15 menos 7. Quanto dá 15 menos 7? Galera, 15 menos 7 vai dar 8. 15 menos 9, isso daí vai dar 6. 15 menos 14 dá 1. Aí, a gente mete a raiz quadrada aqui. A área vai ser a raiz quadrada, 15 vezes 8, vezes 6, dá 720. E aí, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai, a gente vai, fatorar. Então, vai ficar como? 720, fatorando. Como é que se fatora esse número, galera? Você vai fatorar aqui, fatoração. Por 2, isso dá 360. Por 2, dá 180. Por 2, dá 90. Por 2, dá 45. Agora, por 3, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Show? Sai fora da raiz. 2, 2, sai fora da raiz. 3. Aqui, continua. por quê? Como eu estou tirando raiz quadrada, se eu tiver dois caras iguais, ele sai da raiz e conta como um só. Então, aqui, 2 iguais sai, 2 iguais sai, 2 iguais sai e continua 1. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica todo mundo para dar o resultado. 2 vezes 2, galera, é 4 vezes 3, 12. Então, isso é 12 raiz de 5. Show de bola? 12 raiz de 5. Daí, eu vou apagar aqui, tá? Eu não vou não, vou deixar. 12 raiz de 5. Logo, a área vai ser 12 vezes a raiz de 5, que é 2,2, que ele mandou ali. Então, a área, 12 vezes 2,2, galera, isso daí dá 26,4. Esse é o gabarito. 26,4. Qual é o gabarito aí, galera? Letra B de bola. Marco veio da vitória. Opa, vem cá. Quer aprender, mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG, a provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada, aqui o papo é reto, edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço, ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí. A organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.